É galera, hoje mano nós vamos aqui fazer outra BMW, a 1991, que aparentemente ela pega mais do que a 1997 de 460 a mais, beleza? Eu tô aqui mano compartilhando a de 460 a mais pra vocês, vocês pediram bastante pra gente compartilhar aqui essa tunagem que eu fiz E eu tô aqui mandando pra vocês, a descrição mano vai ser 460 km, tá? 460 km, velocidade máxima, só se procurar Microsoft 22 que você vai achar e eu fui bloqueado É isso mesmo, mas já deve tá funcionando a configuração, pra quem não sabe qual que é o carro mano, é esse carro aqui ó, o Zika do Pantanal Matogrossense É, o E460 a mais que eu compartilhei pra vocês agora, beleza? E o novo mano, a nova BMW de hoje é essa daqui ó Me falaram mano, que essa BMW M3 aqui, 1991 aqui ó, essa branca, tá ligado? Essa daqui, elas, tão falando que essa daqui tá andando mais do que a 1997 E a gente vai testar ela agora com vocês em primeira mão, show de bola? Então já deixa o joinha mano, que eu sei que você gosta dessas peripécias muito loucas, muito malucas aí E eu gosto de trazer pra vocês também, então bora Estamos então aqui com a nova beldade, vou tá fazendo aqui a tonagem junto com vocês Porque eu sei que vocês gostam demais disso daqui, tá? Olha só pra você ver, é a M3 1991 mano Eu não sei se vocês tão sabendo mano, mas tá acontecendo alguns problemas aqui com o Forza desde sábado né Tem muita gente que não tá conseguindo bater racha, tem muita gente que não tá mostrando as coisas direito Né mano, tá impossível entrar nas paradas, eu não sei se vocês tão assim também Mas aqui tá acontecendo isso, então é, né, vocês comentem aqui embaixo o que vocês tão achando Vou fazer a tonagem aqui e vamos ver como é que vai ser feito Manos, o que eu descobri é que se você quer deixar esses carros o mais bugado possível A intenção é tirar o aerofólio, tá? Tira o aerofólio, essa M3 e a outra do último vídeo Tira o aerofólio que vai dar certo, tá ligado? Como assim, M3? Tira o aerofólio que vai dar gode Deixa eu colocar uns rodão aqui só pra ver se vai ficar bonito, tá ligado? Se não ficar legal, depois nós tiramos Nossa, mas ficou indecente, ficou de bandido Ó, vamos aqui tunar tudo no talo É aquele motozão 2JZ, o Zica do Pantanal Matogrossense, vocês tá ligado? Tá ligado? Ó, vou botar aqui Zica do Pantanal Será que essa daqui pega mais que a outra, mano? Não sei, hein? Não sei, não sei, mas eu botei uns rodão, rapaz 1.270 cavalos com 1.236 quilos Agora eu vou mexer aqui na relação E vocês vão ficar por dentro aí do que vocês acham Vou salvar essa tunagem aqui pra vocês também, tá? Não sei, mano, se vai pegar mais, se vai pegar menos A gente vai fazer aqui no vídeo com vocês, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui como que funciona Vou colocar aqui, ó, 500 mais Caramba Colocar 500 ali, tá ligado? Vocês peguem aí a tunagem E vamos dar uma olhada pra ver se essa bicha tá funcionando Tá de boa, tá em casa E, mano, o Forza não entra no online de jeito nenhum Desde sábado, não sei porquê Tá aí a bruta Zica do Pantanal Matogrossense Ó Tá com os rodão Nossa senhora Olha isso, véi Você tá maluco Olha, mano Pera aí Eu acho que tá andando mais do que a outra, hein Eu acho que tá andando mais do que a outra Não vou apertar muito aqui o pé Ó Olha isso, mano Motorzão do JZ Zica do Pantanal Acho que essa daqui também vai pegar uma velô, hein Vamos botar aqui, ó Já jogar de lado Tá com os rodão Tá tipo pique Aí as honestão Vamos lá, então Preparados? Um Dois Três Eita, nossa senhora Pera aí Aí Eu acho que o rodão deu toda a aerodinâmica Não, deu não Mentira Caramba, véi De picha descontrolada Calma aí Agora vai, agora vai Agora vai, papai Tô sentindo Trezentos Beleza Quanto mais? Vai Quatrocentos Cês acham que essa daqui ganha da outra? Não sei Olha, mano Quatrocentos e trinta e oito Quatrocentos e quarenta e cinco E indo embora Oi Quatrocentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta e dois Vamos dar um decidão Decidão Tá rolando um descido aqui Quatrocentos e cinquenta e seis Cinquenta e sete Mano, nós arrumou uns bug, né, mano Sinistro Quatrocentos e cinquenta e cinco E, mano Aqui é o que dá Velocidade extrema O jogo tá demorando renderizar Oi O jogo tá dando umas renderizadas Umas travadas Umas gargaladas É, galera Então vamos aqui sair da garagem Para ver quantos quilômetros por hora Essa criança tá pegando E olha só pra vocês verem Mano, tá bonito, hein Tá bonito Bonito Tá que eu tô vendo que tá bonito Será que tá essa Coca-Cola toda? Vamos lá Acelerando parece que o bicho tá Toma, porradão Pra você ficar esperto Pera aí Deixa eu passar Mano Olha isso, velho Tá andando, mano Tá com o cara que tá andando Quantos quilômetros por hora Vocês acham que vai pegar, mano Nessa tunagem linda e maravilhosa aqui Que eu vou passar pra vocês Um Dois Três Age a coração Toma acelerada pra cara dela Cento e vinte Cento e noventa Duzentos Duzentos e sessenta, merda Trezentos Fala trezentos Toma Fala quatrocentos 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 Nós já pegamos quatrocentos já, mano Cê tá maluco Vamos lá então Celerar na água Celerar na água Vai com tudo, papai Vai com tudo que eu tô sentindo os dramas Isso aí Jogando que sabe Na cuteleira Na cuteleira Nem sei o que que é na cuteleira Nossa senhora Aqui morri Morri Mas passo bem Matei uma família Matei uma família O caminhoneiro nem deu nada ali, mano Ele nem sentiu nada Mas também eu tô querendo andar quatrocentos Numa via que só anda duzentos Vamos lá Vou botar aqui na câmera de dentro Pra eu me sentir mais o Kim Block Vamos lá Vai dar certo, hein Vai dar certo Eu nem vi quantos quilômetros por hora tava Eita nossa senhora Olha o velocímetro Cravado lá dentro Eu acho, mano Que as rodonas grandonas Vá cair o meu rolê Quatrocentos e quarenta e cinco Quatrocentos e cinquenta, mano Acelerado Acelerado Quatrocentos e cinquenta Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Cinquenta e seis Vai não Não Eita Peguei um guardi Peguei alguma coisa ali No chão ali, mano Eu falo um negócio pra vocês Esse carro, mano Tá com o cara que Tá com o cara que vai dar trabalho Vambora Ó Eita Bateram na minha traseira aí, hein Cadê? Chama a borracha Cadê? Vem então Cadê? Chama a borracha, doido Vem cá É tu mesmo Vem cá Chama a borracha Chama a borracha, então Ah Você desafiou um piloto Para uma corrida roda-roda Roda-roda Bora, então Eita Bora, meu filho Eu achei que era de verdade Isso aí, né não Oi Ih, nem aguentou Nem aguentou Fingiu que Rapaz Pera aí Que eu vou fazer de novo Aqui, hein Ninguém nem viu Corta aí, produção Corta aí Galera, voltei aqui Oficina, tá ligado E eu vou fazer o que? Vou diminuir aqui Os As rodas que a gente fez Porque as rodas ficou muito grande, mano E eu acho que ele tá perdendo aderência, tá ligado Então Vamos aqui Instalar o novo aqui Para ver o que que pega E eu acho que vai dar bom Se não dá bom, mano Vai dar ruim, entendeu É a experiência É o que vale Né Porque, ó Vou colocar aqui já Essa outra configuração para vocês Tá bom Vou deixar ela aí Compartilhada E tamo junto, mano Compartilha essa daqui também, ó Pneuzinho mais tranquilo Né Vou botar aqui, ó Ó Vou colocar no texto aqui, ó 500 pneu menor Tá Aqui, ó 500 pneu Que você vai entender Tá Vocês vão entender É isso aí Acontece, mano Acontece Vamos ver se agora o bicho vai andar mais um bocado Ou a gente vai ficar falando bobrinha aí E não vai conseguir fazer acontecer Ó O bruto tá aí Eita Nossa senhora Já dá aquela acelerada mística E vamos que vamos, papai Mano Tá Tá muito lotado Porque a gente tá sem sessão online Deixa eu já jogar aqui na parte de dentro Aqui, ó É, moleque Se liga Tô me sentindo quem broca aqui agora Pera aí Agora, hein Vai Uhul Se liga Vambora Já entrei na BR a 200 Imagina, mano Eu sei que um carro a 200 na BR Ó 300 Lá vai Agora vai dar bom, hein 400 E agora tem pneu, né, mano Antigamente não tinha Aí, ó 430 E no fácil Com mais pneu Possível Olha Tá com pneu slick Não tá com pneu de arrancada, viu, rapaziada Justamente pra pegar um pouco mais de desenvolvança E aí, ó Se liga Ui Não bate não 455 456 E vamos subir agora Ai 400 Mano, tá melhor Ele tá mais na mão Agora ele ficou bom, mano Ficou bom 450 Rapaz Imagina, mano 450 Em 1991 Ele é mais velho que eu, dude Bolu Ó 455 Eu acho que eu vou fazer voltando, hein Eu vou fazer voltando Porque voltando, mano Tem mais Tem mais umas credinhas Tem mais umas credinhas 455 Que a gente foi voltando Agora É, não Aqui mesmo, ó Aqui mesmo Aqui mesmo Já dá, já O peão Opa Ninguém viu nada Ninguém viu nada Ninguém viu nada aqui, hein Vamos lá Agora acelerada, hein Mística Agora Agora é pegar os 460 Pra eu ficar feliz Bora Não é possível que o 97 Pega 460 Esse aqui não pega Ó Vamos lá Lá vai Tio Soft Jogando que sabe No retão Bom, mano Eu tô doido de querer botar esse carro aqui Quanto o 97 Quanto os outros carros maneirão aí, mano Tá ligado? Eu acho que vai ficar style demais Imagina Já deixa aí nos comentários aí Qual que é o próximo racha Que você quer que a gente faz Com essa BMW aqui Que a gente vai fazer Eita Nossa senhora Ah, mano Como eu odeio isso, véi É muito carro, mano Que tá no meio da estrada Se eu tentar jogar aqui na primeira pessoa Aqui na primeira pessoa Você fica mais ousado Aí, ó Vambora Olha lá Você viu o cara Você viu acidentando no meio da BR Aqui, ó Tô aqui Tô aqui Tô aqui, hein Tô aqui Agora vai 460 460, mano Tô lado, véi Aja coração Você só vem aqui no canal Microsoft Canal de entretenimento Automobilismo Morri Morri, né Morri Faz parte da vida Mas e aí O que vocês acharam da BMW, mano? Curtiram a BMW? Se vocês curtiram Deixa bastante joinha aí, beleza? Eu vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Assistam outros vídeos aí, mano Assistem os rachas da BMW Assistem vários carros maneiros aí Várias paradas bacanas Que a gente faz no Forza Conto com o joinha de vocês E é nóis Valeu e fui